Oi pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos ver mais uma aulinha de matrizes e o assunto é matriz quadrada. Na matriz quadrada nós temos que o M é igual a N, ou seja, o número de linhas M é igual ao número de colunas N, portanto temos uma matriz quadrada. Quando uma matriz é do tipo 2x2, dizemos que ela é de ordem 2, se for 3x3 será de ordem 3 e assim por diante. Exemplo, aqui nós temos uma matriz do tipo 2x2, porque ela tem duas linhas e duas colunas, portanto ela é uma matriz quadrada de ordem 2. Aqui nós temos uma matriz quadrada de ordem 4, porque ela é uma matriz 4x4, ou seja, ela tem 4 linhas e 4 colunas. Matriz nula, na matriz nula nós temos todos os elementos iguais a zero. Aqui nós temos uma matriz quadrada de ordem 3, porque tem 3 linhas e 3 colunas, e ela é nula porque todos os seus elementos são iguais a zero. A diagonal principal aparece apenas nas matrizes quadradas, contém os elementos A e J, onde o I é igual a J. Então, em uma matriz 3x3, a diagonal principal são os elementos 1, 5 e 9, que são o A11, o A22 e o A33, onde o I é igual a J. E nós também temos a diagonal secundária, que é oposta à matriz principal. A matriz principal vem lá da esquerda e desce até aqui embaixo à direita. Já a matriz secundária começa lá em cima à direita e termina lá embaixo à esquerda. Ok? Até a próxima aula!